A gente muda de assunto porque vem uma situação em Mimoso do Sul que se alguém contasse ia ser até meio difícil de acreditar, mas tem foto, olha isso. Acredite se quiser, tem um poste bem no meio da rua, é isso que vocês estão vendo mesmo. Os moradores do Morro da Palha, em Mimoso do Sul, estavam felizes da vida porque, segundo eles, há tempos esperavam pelo calçamento da rua. O calçamento chegou, já foi feito acabamento e tudo mais. Estaria tudo certo? Não fosse esse pequeno grande detalhe no meio da rua? O Ronei Faria conta que isso tem atrapalhado o trânsito por lá, então eles querem saber se esse poste vai ser retirado daí. Bom, a Prefeitura de Mimoso do Sul disse que quem faz a remoção é a EDP, mas esse serviço custa 20 mil reais e agora a Prefeitura não tem como pagar, porque não tem mais dinheiro no orçamento para esse ano. Falou que assim que possível vai resolver essa situação.